Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Vamos lá, vamos falar de um lançamento da Eudora de novo? Da Eudora de novo sim, que virá no ciclo 12, ok? Tá aqui no ciclo 12 da revista, que é esse perfuminho aqui da linha, da Kismi, lembra? Tem o Kismi Cabernet, o Kismi Rosa Marcante, esse daqui é o Kismi Nude Autoral, ok? É o Nude Autoral. Gente, vamos lá, vou falar as notas pra vocês e vou falar o que eu achei deste perfume. Primeiro eu quero mandar os beijos, porque senão a pessoa aqui, a cabeça da pessoa esquece no final do vídeo, ok? Gente, eu quero mandar um beijo grande pra Stephanie Marques, um beijo grande, Stephanie. Quero mandar um beijo pra Sara Genari, que que tá escrito aqui, Gonçalves, Sara Genari Gonçalves. Quero mandar um beijo muito carinhoso pra mãe do meu amigo Zacarias, ok? Porque eu gosto muito de Zacarias, que tá sempre aí comigo, sempre participando. O nome dela é Maria Valdenora. Um beijo, Maria, tá? E um beijo grande também pra uma pessoa muito educada, pessoa extremamente elegante, a pessoa só faz comentários assim, é... Fino, a pessoa é fina. É, é o Eugênio, tá? Um beijo grande, Eugênio Portela Júnior. Um beijo muito carinhoso, que você tá aí sempre comigo também, tá? É, vambora lá, vambora, vambora falar de mais um nacional, de mais um perfume Eudora, filha, mais um Eudora. É o Kisme Nude Autoral, tá, gente? Esse daqui é o Nude Autoral. O que que tem nas notas olfativas dele? O caminho olfativo dele tá escrito aqui que ele é um oriental gourmand nude. É, sim, nude me dá um susto. Quando eu ouço a palavra nude, filha, aí eu já penso, af, o perfume vai ter cheiro de nada. É, perfume nude, tem cheiro de nada, né? Dá aquele, dá aquela impressão pra gente. É igual esse batom que eu estou usando agora, neste momento, é nude. É, nossa senhora, e o melasma aqui tá correndo, solta, feio demais. Melasma que eu falei que eu tenho na pele, eu vou mostrar os cremes que eu comprei também da Eudora, tá? A olheira, o melasma, é, trem, tá bonito. Não, gente, é assim mesmo. A vida, a vida de fato como ela é, na real. Então, esquece o melasma por enquanto, vamos falar do perfume, filha? Foca no perfume. É, vamos lá. É, tem, vou ler a bula dele aqui. É remédio, filha? Não, não é remédio não, a bula do perfume. Vamos lá, a bula do perfume. É, aqui diz que ele tem chocolate ao leite. Amo. É, amêndoas, notas de amêndoas, frutas vermelhas e baunilha. Olha, gente, então, o que que eu achei? Eu, 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 coloquei umas quatro mostrinhas, é só quatro mostrinhas nas braços, tá? Pra poder contar pra vocês direitinho. É, ele realmente é um perfume nude, ele é suave, ele não é um perfume marcante, um perfumão assim, pá, de arrasar, não. Mas ele realmente é um oriental gourmand, gostoso, leve, é, usar dia a dia, tá, gente? Esse perfume aqui é dia a dia, pelo amor de Deus, porque ele é muito suave. Vale a pena, Fernanda? Ah, eu não sei, gente, eu acho que pelo preço, eu vou ver o preço aqui que vai vir na revista. Eu não sei, mas eu acho que vale a pena pelo preço, porque o cheiro dele é muito, muito, muito agradável. Eu sinto, sim, o cheirinho de chocolate ao leite nele. Eu sinto, sim, é, é mais chocolate ao leite com, com amêndoas, tá? Amêndoas, frutas vermelhas, eu nem sinto tanto, não. Ok? Ele fixa e ele projeta? Não, gente, ele é rente à pele, ele é suave, ele é um perfume discreto, tá? Gostei, eu gostei muito desse lançamento, mas ele faz o tipo que não, do perfume nude mesmo, não fixa muito, não exala muito, não faz nada muito, mas ele tem um cheiro maravilhoso, ok? É, vamos ver aqui no catálogo. No catálogo, vai vir uns batons bonitos, né? Pessoa aqui já não tá cheia dos batons, tá? É, o platinê que eu já fiz a resenha aí pra vocês. Eu gostei muito desse, eu comprei esse trem aqui, ó, gente, essa base aqui, eu gostei dessa base, tá? A, essa de longa duração, ela é mate, adorei essa base, apesar dela não, não tampar muito a, essa, essa cara, essa cara feia, amassada, essa cara cheia de melasma, não, não tampa muitas imperfeições não, mas o efeito da base, ela é gostosa, ela é, ai filha, vai, vai pro assunto. Você gosta de conversar, você gosta de bater o papo, entendeu? É, vamos ver se tem coisa nova aqui que vai vir. Tem esmalte, eu não uso esmalte. Eu tenho que passar a usar, né, gente, ficar mais bonita, ficar mais, mais fina pra vocês, fazer uns vídeos mais fina, mais bonita, colocar uns remel, né? Ai, mas eu não gosto. Pronto, acabou, não gosto de maquiagem, gente. Eu uso maquiagem pra poder tampar os melasma, porque se não fosse pra isso, nem pra isso usava. Ai, eu comprei também, eu comprei isso aqui também, ó, a cerejeira, essa colônia aqui de cerejeira, que depois eu vou contar pra vocês. É docinho, gostoso, adorei, flor de cerejeira. Adorei. Ai, depois eu quero comprar esse, eu não comprei não, mas eu vou comprar esse lavanda com amêndoas, com amêndoas, que eu gostei também. A pessoa quer comprar tudo, né? A pessoa não pode ver a revista, a pessoa não pode ver a revista. Tem um condicionador e shampoo aqui, mas é shampoo, gente, eu uso qualquer shampoo, não tem esse negócio pra mim. Agora o condicionador, eu só uso daquele, eu até vou colocar pra vocês aqui. É, eu usava aquele alce, né? Sei lá se é alce que é o nome, mas eu usava aquilo, mas eu acabei com aquilo, desisti daquilo. Agora é o Pantene 3 Minutos, da linha Pantene 3 Minutos, eu vou colocar a fotinha pra vocês. Gente, que condicionador, só uso ele agora, só uso ele, tá? Amo aquele condicionador, o cabelo da gente fica maravilhoso. É, esse daqui eu comprei, que é o conjunto. Ai, comprei também, sabe qual, gente? Comprei esse hidratante aqui, ó, da Deluxe. Eu não tenho perfume Deluxe, mas eu tenho o hidratante. Eu sou retardada, a pessoa tem hidratante, mas não tenho perfume, porque o hidratante estava na promoção, entendeu? O perfume não estava na promoção, então a pessoa aqui só compra o quê? Promoção, pois é. É, o Lave Torri, que é uma delícia, maravilha de perfume, ai, amo o Lave Torri. Aqui, achei o bicho. Achei o bicho, achei. Não, aqui tá o Cabernet, o Quisme, roxo, o Impulso, o Rosa Marcante. Eu gostei de nenhum desses, eu gostei só desse nude autoral aqui, tá? Desse, desse bicho aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Cadê o bicho? Não tá aqui nessa revista, gente. Sei lá, mas ele deve vir no preço de 51 reais. Então, eu acho que vale a pena, sim, tá? Eu acho que vale a pena, porque... Esse daqui eu tô doida pra comprar também, ó. Só que ele nunca entra na promoção, eu tô esperando entrar na promoção, tá vendo? O preço dele tá 94. Filho, abaixa aí, baixa esse preço, filho. Eu já tenho hidratante dele, eu comprei o hidratante dele na promoção. Agora eu tô esperando o bicho do perfume abaixar, o trem abaixar, pra eu poder usar com hidratante. Que é o Prelude S. Baixa, meu filho, baixa aí o preço. É, gente. Não, nós temos que aproveitar as promoções. É, coisa que eu tenho mais raiva, gente. É desse trem aqui, ó. Ah, comprei isso aqui também, comprei. Vale muita coisa, não. Não gostei muito, não. Ah, comprei essa linha aqui, ó. Eu comprei essa linha aqui, ó. Aqui. Vamos ver se acaba com os melasma. Olha, gente, o melasma é sério o que eu tô falando, olha. É, é porque às vezes vocês me veem ir de corretivo, ok? Aí eu comprei isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Comprei o dermo. Depois eu vou contar pra vocês se é bom ou se é ruim, trem. Vamos ver se vai reduzir mesmo. Esse daqui é pro efeito mate, pro dia, tá? É, só que aí depois que eu vi que é 30 anos, eu já passei dos 30 anos, gente. Mas eu vou usar ele assim mesmo, porque ele é efeito mate, eu tenho a pele oleosa. Eu já passei dos 30, né, filha? Eu comprei total, é... Total regeneração. Comprei. Eu comprei um lá também que já acabou. Já usei tudo, que é o Serum. E eu comprei esse novo aqui, tá? Pra usar à noite, que uniformiza o tom da pele. Vamos ver, vitamina C pura. Esse daqui. Vamos ver se vai dar uma amenizada nesse melasma. Vamos ver. E comprei isso aqui que a cachorra comeu. A cachorra comeu. Que é pros lábios. É pra antidade. É regenerador labial. Como eu uso muito batomate, eu usei, a cachorra comeu tudinho. Olha aqui, gente. Olha a situação. O meu cachorro comeu. Pois é. Aí, vamos ver depois como que é essa vitamina C que eu vou contar pra vocês. Vai vir isso daqui também, ó. Vai vir esse trem aqui, ó. Pra estria. Eu acredito nada nisso, gente. Pra estria, pra celulite. Eu não confio nada nisso. É porque gente que tem estria e celulite, tem... Nós temos que aceitar, tá? Do jeito que tá mesmo. Porque não tem salvação. Aqui, o Kismi. Aqui. 51, falei direito. 51 reais, ó. Esse daqui, ó. Esse que eu gostei, gente. É... Leve 3, pague 79. Que é o batom. O batom... Eu tô usando ele aqui, ó. Batom. É o nude autoral. Não. Mas não é esse, não. Eu tô usando o... É do líquido. É... Aí eu não comprei o... Não, não comprei o... Porque o perfume não lançou, filha. Mas eu tô com o perfume aqui da Mostrinha, tá? Mas eu acho que eu vou comprar ele, sim. Gostei muito do cheiro, tá? Aqui tá dizendo que é uma fragrância moderada. Orientar alguma nude. Do jeito que eu contei pra vocês aqui. Aí vai vir com o hidratante, com o perfume. E com o batom. Aí só o perfume, só a colônia sai por 51, tá? Então eu gostei. Aí vem com esses trem aqui, gente, ó. Esses trem de abrir aqui, ó. Isso aqui é uma porcaria, gente. Que serve pra nada, entendeu? Você... Cheiro aqui não tem cheiro de nada. Eu não consigo sentir cheiro de nada nesse... Abra e sinta a fragrância. Mentira, gente. Mentira pura. Eu não sinto fragrância nenhuma. Se eu não passar o perfume na minha pele, tá? É... Isso aqui não serve pra nada. Eu não sei pra que que eles colocam esse trem. Cheiro de nada. Cheiro de nada. Aqui também tem, ó. Ó. L'Ave Torri. Perfume maravilhoso. Vai vir na promoção também no Circo 12. Perfume maravilhoso. Você abre aqui. Você sente nada. É bosta nenhuma que você sente aqui. Tem cheiro de nada não, gente. Pra que que vocês ficam colocando esse negócio fitofativo aqui? Pra enganar bobo. Aí vai vir por 129. Amo L'Ave Torri. Tenho dois já. Amo. Sou apaixonada nesse perfume. Aí vai vir esses batons aqui também. Que eu vou querer também. A pessoa já é a louca do batom. Então, gente... Ai, filha. É... Você falou, falou, falou e não falou. Com o que o perfume parece. O perfume lembra. Gente, esse perfume aqui, ele me lembrou muito. Sabe qual? Esse daqui, ó. É... O Poison Girl, tá? O Girl... O EDT. O EDT. Só que é como se ele fosse um... 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 Girl bem... Bem, 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 bem mais suave, ok? O Kiss Me. É... Ele é muito, muito, muito mais suave. Mas ele segue no mesmo caminho olfativo de Poison, o Girl, o EDT. Segue no mesmo caminho olfativo. Então, pra quem gosta desse daqui, quer um perfume mais suave pra poder usar durante o dia a dia. Usar, né? Pra poder trabalhar. Usar pra não incomodar ninguém. É o Nude Autoral. Ok? Eu gostei do Nude Autoral. Gostei mesmo. E ele segue também o mesmo caminho olfativo. Sabe de qual? Da... Do... Daquele... Do Boticário. O Egeo Dolce. É Dolce que fala? Egeo Dolce. Dolce. É um trem assim. Só que lançaram... Lançaram não. Mudaram a embalagem. Ele ficou mais aguado, né? O Egeo Dolce. Então, ele ficou parecendo com esse daqui, tá? Porque esse daqui também é suave. Segue uma linha mais suave. Então, ele segue na mesma vibe do Egeo. Vou colocar a foto. Não sei de que lado. Do Dolce. E segue mesmo o caminho olfativo do Poison. O girl. O EDT. Tá bom, gente? Um beijo grande pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. É... Tá aí, gente? Tá explicado? Tá explicado pra vocês? Ó. Beijo pra todos vocês que me acompanham. Ficou grande, né, gente? Pessoal, eu gosto de conversar. E eu queria mostrar a revista pra vocês, tá? E me parece que no próximo ciclo, no 13, vai vir um perfume novo também que eu acho que eu vou amar, tá? Ai, gente. Ai. Essa Eudora acaba com a vida da gente, ó. Beijo de novo pra vocês no coração.